e fala galera e aí tudo beleza com vocês vou galera peguei a placa do meu primo aqui né na verdade o PC dele é eu nem pedi a ele eu invadi a casa dele lá e roubei ele ficou cheio de ódio vem aqui em casa falando mais que sua porra é mas eu vou fazer um negócio bom aqui para ele galera ele tava com a memória aqui de 4gb de RAM né só que a memória 1333 né eu vou botar duas para ele vai ficar em dual-chain duas de 2gb de 1600 que a velocidade é maior e também vai estar em dual-chain então vai ficar muito melhor para ele e também galera eu creio que essa placa mãe deve tancar o processador Xeon então vou jogar na placa se caso der pior no futuro próximo eu não sei se vai dar galera mas é possível né então galera eu vou fazer o que eu vou montar ela aqui e o que eu vou fazer nessa máquina vai ser o seguinte vocês estavam pedindo para poder fazer o teste com um processador um pouco melhor com a placa melhor para botar o sistema Android né aquele sistema Android para gente ver se vai tancar o como se fala aí você vai tocar o free Fire se vai rodar alguma coisa a gente vai conseguir instalar algum jogo alguma coisa assim né eu tinha testado numa placa DDR2 que foi aquela uma placa ali ó então uma placa dessa com 2gb de RAM né só que a gente viu que não funciona quase nada direito né não pega quase nada direito então a gente vai botar nessa placa aqui com o processador eu não vou botar o Xeon galera não vou botar vou instalar com o processador um Celeron aqui um Celeron de segunda geração ou terceira geração porque eu vou testar no Celeron de segunda geração galera porque o que aconteceu quando eu fui instalar nessa placa aqui eu falei no outro vídeo é o sistema Android nessa placa que aconteceu o PC queimou entendeu não sei se o sistema Android é muito pesado para o processador ou então ele não acha compatibilidade acaba queimando o a placa mãe né queimou a placa velho processador não queimou a placa então não vou arriscar e fazer isso de novo não galera eu vou botar esse Xeon aqui nessa máquina como ela é uma placa da Intel ela parece mais robusta parece ser uma placa bem maiorzinha para poder tancar aquele processador ali galera então a gente vai tacar ele aqui vai deixar ele para o meu primo como ele bate que nem um em 5 de terceira geração e o processador que tava nele aqui eram em 3 de segunda geração então já vou dar uma melhorada legal no PC dele aí com isso vou instalar esse cooler aqui comum mesmo esse cooler box o bom seria instalar um cooler como se fala um cooler mais apropriado para ele mas acabei dando um cooler lá para esse esse camacho né da outra peça lá é cooler galera meu Deus lá ele aí entreguei lá o cooler para camacho né porra é difícil falar esse nome sem pensar besteira viu e aí ele levou então não tem como botar ele demais do chão lá né galera mas esse daqui eu acho que vai tancar e qualquer coisa eu vou botar a pasta térmica da preta mesmo né pasta térmica da boa para poder ficar para tancar legal aqui nesse PC né nesse PC do meu primo aqui que ele joga Roblox aí o Roblox rodava nessa máquina dele com 4gb galera 4gb e processador em 3 de segunda geração galera rapaz e eu achando que esses esse Roblox esses jogos esse seria mais pesado mas rodou nesse PC dele então vamos lá vou fazer a montagem tudo aqui vou fazer a instalação obviamente eu não vou instalar nesse HD dele o sistema operacional vou instalar em outro HD aqui eu já tinha ele em um HD aqui galera mas o HD eu já mandei embora porque ele tava com a a saúde dele tá abaixando galera tá a menos de 60 não tava menos de 70 tá 60 e pouco assim então vou usar algum outro HD aqui vou tentar instalar o sistema operacional do Android eu não sei se aquele aplicativo meu galera um aplicativo lá meu que eu tava utilizando vai funcionar nele entendeu tipo nesse sistema Android aí tipo o aplicativo que eu faço para poder instalar o sistema operacional do Windows entende não sei se vai funcionar para poder instalar diretamente pelo meu PC se não fizer isso eu vou ter que botar no PC dele botar o sistema no pendrive e fazer a instalação comum galera eu não vou ensinar fazendo a instalação eu não vou ensinar fazendo a instalação porque hoje já tem vídeo para isso já a gente só tá fazendo um teste aqui para ver se funciona bem isso aí que a gente quer fazer né para ver se vai funcionar é o Free Fire algumas coisinhas assim né então vamos lá aí ó mano eu vou utilizar esse programa para poder instalar ele no meu HD aqui também no HD já está instalado aqui e já né no aparelho e vamos ver se ele instala tipo o sistema operacional do Windows né como eu fazia antes o HD aqui ó como a gente pode ver ó vou abrir o programa aqui ó ele tá 100% o HD tá todo bom 100% não tem nenhum ano de uso que esse HD tem né então vai funcionar tranquilamente é um HD de 80 só para poder fazer os testes mesmo galera então vai dar para a gente poder fazer isso vamos procurar a imagem aqui do sistema operacional e ver se consegue instalar por esse programa se não conseguir eu vou ter que botar aí o programa no pendrive de novo é com o Rufus né e depois formatar o PC tranquilamente do jeito de sempre né que é o Windows e arquivos e aqui a gente tem o Android a gente tem aqui o Google Nex que é o aquele meu Deus é o programa é o Nex esse Google aqui ele transforma um computador em uma TV tá ligado fica tipo um sistema tipo de TV aí tem Netflix tem um monte de aplicativos é muito bom eu testei na placa DDR2 e funciona super bem galera super bem na placa DDR2 só com 2GB de RAM funcionou super bem deu para rodar tudo YouTube rodou em Full HD galera limpo 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 velho então mas esse daqui esse daqui a gente teve problema mas abriu algumas coisas também ficou bem rápido no DDR2 mas também não não ficou tão bom assim né ó vamos ver se ele ó botei o programa lá estalei a ISO eu selecionei já acho que não vai por esse programa aqui não vai não galera não vai não ó se não aparecia já aqui o negócio vamos tentar botar unidade aqui tentar selecionar unidade ah não ele tá dando uma travadinha ele tá dando uma travadinha galera vamos ver se ele carrega aí tem aqui o HD tá aqui funcionando normal né tem algumas coisas aqui no HD mas eu não vou ficar olhando o negócio do HD dos outros né galera não é meu ó não ele não seleciona não galera ele não vai aquele sistema Android não vou ter que fazer via pendrive mesmo a instalação via pendrive vamos tentar o google nexus aqui para ver se esse daqui vai ó esse aqui também não o sistema não consegue achar imagens não vai não tem que fazer com o Rufus mesmo agora o Rufus também faz esse tipo de serviço tipo esse programa aqui galera ele faz a instalação diretamente no no coisa também no HD mas eu não sei como esse programa vai funcionar também aqui ó Rufus iniciar ó mas só que o Rufus demora para poder instalar um aplicativo algumas coisinhas assim aí tem as imagens aqui ó vou botar aqui uma imagem do Windows 10 só para você ter uma ideia que ele faz ó ele transforma a pendrive em sistema operacional aqui ó instalação padrão do Windows aí tem aqui ó Windows To Go então ele vai transformar o meu HD e o HD já bootável já vai estar formatado e tudo completo mas a gente não vai utilizar isso a gente vai tentar botar o outro lá né cadê vamos fechar aqui o aplicativo e abrir de novo botar outra ISO lá pronto a gente vai selecionar aqui a ISO e vamos tentar colocar o do Android aqui para ver se vai ó aí ele deu aqui não ele não deu não deu ele não faz não galera tem que ser daquele jeitão mesmo peraí ou não não ele vai entrar com um pendrive bootável mesmo para poder fazer a formatação porra tem que botar no pendrive vem que droga pegar o pendrive fazer a instalação é tipo isso bota o pendrive aqui colocou aqui iniciar pai depois joga lá no PC e faz a formatação normal não vou ensinar já tem dois vídeos ensinando fazer isso então não vou ensinar mais não é galera aí ó como vocês podem ver coloquei o sistema Android aqui vocês podem ver tá com cola em três da segunda geração né é inegável que ficou bem mais rápido é inegável ficou bem mais rápido o sistema galera funcionando para dá para abrir algumas coisas beleza mas galera não é tão bom assim não não é não gente tipo gente tem alguma coisa de errado que essa porra não pega não funciona legal entendeu tipo assim eu tento abrir os aplicativos galera e não vai não vai não vai não vai não vai mesmo nem sei como é que fecha essa bagaceira aqui agora e tipo galera lá baixei aqui dá para baixar os aplicativos normalmente você consegue baixar os aplicativos tranquilamente mas não vai rodar ele não abre os aplicativos tipo eu tentei baixar ou baixei o roblox aqui ó se ligue baixei o roblox né ó vou tentar abrir o roblox aqui só para vocês verem aqui a máquina tive que botar nessa máquina porque na outra não queria funcionar não galera tava dando uns bozinhos lá aí para poder fazer o teste completo ó vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui ó roblox vou tentar abrir ó ó tá vendo não abre não abre não abre abre não abre o roblox não abre não abre de jeito nenhum tento abrir ele não abre vamos tentar uma coisa aqui vamos fechar esse google aqui galera que é esse google deixa eu ver aqui se tem como fechar essa bosta aqui eu acho que é aqui pronto aqui fecha vamos fechar aqui ó app que estavam aberto pronto nenhum app aberto vamos abrir o roblox ó não abre não abre não abre não abre não abre é inegável é inegável que ficou muito mais rápido galera com esse computador né mas eu creio que se eu conseguir um android um pouco maior galera talvez funcione tudo entendeu eu não faço ideia tá ligado não sei o cara mandou instalar um sistema operacional que é da google então vou instalar nessa máquina também para ver se funciona bem ó vamos tentar aqui ó ó vamos ver aqui o tik tok vamos ver se o tik tok abre ó e o tik tok já abriu abriu nada olha não abre o pessoal falou que é por causa do sistema android porque o android daqui desse desse computador desse desse daqui que eu tô usando esse sistema android ele é muito inferior é muito antigo vamos botar aqui pra gente ver ó também tá na versão 8.1 aí falaram que por tá numa versão muito antiga é possível que o android não funcione blá 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 mas eu não creio não galera eu creio que é quase impossível instalar um sistema android funcional nesse pc então vou fazer o que vou tentar instalar o sistema da google aqui que eu vi um cara falando que tem como eu já tive o sistema da google e realmente funciona os jogos funciona tudo até o free fire e roda eu já tive o que esse sistema da google eu não tive eu tive o notebook que era da google entendeu galera mas dizer que aperta aqui para desligar ele aparece lá o botão de desligar a gente vai desligar aqui vamos botar no pendrive vamos ver se a gente consegue galera vou baixar o sistema da google aqui fazer a instalação se der certo beleza né vamos ver pegar o pendrive aqui vamos fazer esse serviço bom galera e o próximo sistema operacional que a gente vai instalar vai ser esse aí ó chrome os flex tá ligado galera eu queria só instalar o chrome os que é o dos notebook da google né que eles são é bonzinho para qualquer tipo do notebook da google né e eles eles você pode instalar tudo pode instalar qualquer tipo de aplicativo tem o google play play story pai tudo mais fora que esse daqui não tem ele é um sistema operacional que eu vi uns vídeo o povo instalando nele em algumas máquinas e ele funciona muito bem galera para poder assistir fazer algumas coisinhas eu creio que eu creio que não dá para jogar pelo fato de que não tem um google play o google play não tem um play story não tem nada nesse chrome os aí flex só que eu já vi os caras instalar em um notebook muito antigo né notebook muito antigo e esse google flex aqui google os flex ele pode estar em qualquer tipo de computador em qualquer tipo de máquina em qualquer coisa assim você pode estar está instalando ele aí né agora não sei se ele vai instalar diretamente no se ele vai dar boot diretamente pelo pendrive ó aparentemente aqui eu não sei se eu nunca instalei galera primeira vez aqui instalando vamos lá ver se a instalação aqui dele é simples ou que né vamos ver selecionar aqui português brasil teclado brasileiro pronto aqui ok teclado da usa não tem um ccd não lá eles nem conhecem o conceito de ccd é até bom vocês botarem senha com ccd galera esse aqui porque se um cara de lá de fora dos estados unidos quiser raquear sua conta ele nem tem que ser esse dia no teclado dele só para vocês terem ideia então vamos lá vamos começar a instalar chrome os flex aí tem aqui testar primeiro continuar o chrome os executado usando um dispositivo usb não vamos botar aqui instalar vamos avançar instalar chrome flex instalar eu vou vou tentar instalar para ver mostrar para vocês como é sistema operacional né da google os flex foi um carinha aí do canal que mandou fazer essa instalação só que eu não consegui achar o os normal tem uns macetes que os cara faz para poder instalar o os em qualquer notebook qualquer computador entendeu galera só que eu não trouxe isso aqui porque eu não sei se funciona muito bem né galera e esse daqui é um pouco mais mais simples você pode instalar qualquer notebook aí antigão galera o cara tava instalando em um notebook daquele pequeno netbook galera netbook rodou bem vem rodou bem algumas coisinha então eu quero conhecer esse sistema operacional para ver como é que ele funciona né vamos lá é só ler e fazer a instalação aqui e vamos ver se a gente pelo menos consegue baixar alguns apk entendeu não sei se ele roda apk ou se roda outro tipo de coisa desse sistema operacional né então fazer a instalação aqui daqui a pouco eu volto galera tá dizendo aqui que vai demorar pode levar 20 minutos só acionei aqui vamos ver se ele vai se ele vai pedir para formatar o hd alguma coisa assim eu não sei né se ele vai deixar as coisas no hd e vamos ver isso aí bom parece que já instalou né galera mas tá pedindo para instalar um wi-fi aqui não temos wi-fi então vamos conectar o cabo de internet que talvez depois colocar o cabo de internet funcione normalmente né vamos ver essa bagaceira aqui agora obviamente eu creio que não vai funcionar logo de cara eu vou ter que reiniciar o computador né ah não conectou conectou apareceu incrível ó tem aqui para uso pessoal para criança se caso você fosse botar um notebook que o computador que seria para criança então você botaria para criança assim você pode controlar o que pode e o que não pode ver né vamos avançar realmente ele parece o o o o o aquele chromebook né o s normal mas pelo que eu sei desse aqui não tem o google play né não tem google play não tem os bagulho até que bota a conta aqui então vamos acionar uma conta minha aqui bom galera e a aparência dele é essa a gente já percebe que não tem muitas funções aqui ó vamos ver se tem aqui o google play ou play story a gente vê que não tem ó tá vendo não tem não possui a gente já vê que não tem mesmo mas é igual ao chromebook o s normal né todos normal mas não tem o google play e nem o play story aí eu fui pensando será que dá para instalar fiquei pensando assim se eles não botaram porque que eles não botaram e é um sistema operacional galera muito mais muito leve é mais leve do que o windows galera é mais leve do que o windows com certeza é bem mais leve do que o windows ó obviamente aqui é um computador bonzinho né galera é um computador que tem 4 gigas de ranho em 3 de segunda geração que já é relativamente bom mas se você botar em um pc bem mais antigo com certeza vai rodar bem bonitinho galera não duvido nada que vai rodar bem tranquilo também sem muito travamento sem muita coisa aqui mas vamos ver uma coisa que a gente vai abrir aqui o chome e vamos instalar um apk aqui para ver se vai vamos só fazer um teste aqui ó vou botar aqui é poll apk apk vamos tentar aqui para ver se eles instalam o apk não sei né aqui tá a pasta de download dele né de coisa dele você pode ver os downloads pode ver os arquivos tem o google drive aqui tem o usb que você pode colocar aqui o usb está conectado que é o do próprio print drive que eu usei tem a lixeira não tem muita coisa é um sistema operacional bem levinho mesmo vou botar em notebook antigo galera isso aqui é perfeito aí vamos instalar aqui um apk só para ver se o apk instalar se instalar já vale muito super a pena é ter esse sistema operacional na verdade já está valendo a pena ter sistema operacional é um sistema bem leve galera bem leve mesmo será que tem netflix nessa bagaceira aqui não tem netflix instalada e o que a gente faz ó aqui tá o apk tá vendo tipo apk vamos ver se instalar humm esse tipo de arquivo não é compatível sabe mais como abrir o arquivo no chrome os não é compatível galera não está lá que tipo de aplicativo abre aqui deixa eu ver vamos tentar instalar um sistema de computador computador normal galera só para a gente ter uma certeza de que não não instalar de computador obviamente eu creio que não né de chromebook agora que tipo de arquivo ele deve instalar aqui vamos ver aqui ó aqui foi projetado blá 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 não abre também galera não abre aqui ó vamos abrir aqui vamos aqui download ó tenta abrir não vai tá dizendo ali ó esse aqui foi criado para computador que usa software do windows ele não é compatível com o dispositivo chrome os sabe a mais tá vendo agora vamos ver que tipo de arquivo como esse instala para gente ver se a gente consegue instalar alguma coisa nessa bagaceira galera porque não é possível só fica com esses aplicativos mesmo né pô bom normal né gente tipo poxa tem muitos app aqui legal entendeu dá para utilizar tranquilamente youtube pai tudo mais e aqui no google você pode abrir a netflix também ó netflix vamos botar aqui netflix e entrar aqui na netflix vamos ver aqui você já pode assistir seus filmes de série só entrar aqui ó vai pedir para entrar você bota sua conta login e senha aí galera e provavelmente já vai funcionar mas eu quero saber que tipo de aplicativo o chromebook os flex aqui instala né vamos ver bom galera realmente com um pouco de pesquisa eu percebi que não tem como você instalar certo tipo de aplicação no seu nesse nesse sistema operacional né mesmo ele sendo ultra leve galera aí descobri que você pode instalar algumas extensões que algumas extensões são muito poderosa então tem muitas coisas também mas acho que não precisa de extensão quando você tem o google chrome né quando você tem o google aqui né então vocês mesmo você pode pesquisar se quiser jogar alguns jogos você pode jogar ou então até utilizar os quer jogar jogos mais pesados você vai ter que ter um negócio da 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 microsoft galera que é o negócio para você jogar playstation no seu computador ou notebook ou no seu celular que é o negócio lá do 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 como é o nome é do google mesmo né galera tipo aqui é como é o nome do Windows 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 sei lá o que sei lá Microsoft Microsoft ah eu esqueci galera quando você quer jogar jogos de xbox em tv tipo assim jogos de xbox jogos botar assim jogos de xbox na tv botar aqui só para você ter uma idéia do que eu tô falando é aplicativo xbox tv xbox nuvem papapá como é o nome do aplicativo gente é tipo você vai jogar via nuvem tá ligado é os é game pass aqui ó game pass né o nome xbox game pass é isso que você pode jogar jogos de xbox no seu pc pode ser antigo e tudo mais mas ele vai abrir tipo como se tivesse vendo um vídeo do youtube você controlando galera de longe entendeu servidor não fica aqui tem como fazer assim tem como baixar as extensões e tem como também galera tem um negócio aqui que eu vi um explorar aqui tá vendo aqui vamos explorar que é que instala alguns aplicativos parece que tem aqui os aplicativos aqui também ó vamos ver aqui ó apps e jogos só que não aparece muita coisa aqui tá apps em destaque tem algumas coisinha aqui ó tem até um jogo aqui crie sua própria aventura no minecraft tem um minecraft aqui agora não sei se funciona esse minecraft perfeitamente vamos tentar instalar ó tá dizendo aqui ó instalado pela play story vamos tentar instalar o app aqui só para ver se vai aqui essa situação vai porra vamos galera olha só a galera não vai não vai você teria que ter a play story também tipo assim você tem como instalar um aplicativo é tipo do seu celular você puxando do seu celular para outro computador vou tentar fazer um negócio aqui porque eu tenho essa minha conta aqui tá no meu celular então eu posso jogar enviar para o chromebook só que ele não vai instalar eu tenho certeza disso se aqui não tem o play story então não vai instalar entendeu galera mas vamos tentar aqui uma coisinha só para dar uma só para dar uma ideia aqui mas deixa eu voltar aqui para ver ó benefícios tem o que aqui não tem nada aqui nessa porcaria deixa eu pesquisar aqui se a gente pesquisar aqui pô pô não vai não vai não tem 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 nada aqui galera não tem não tem como instalar é só para poder fazer isso mesmo quem quiser jogar joguinhos vai ter que jogar no freeway aqui ó o bom que ele abre tipo um computador mesmo galera não abre em tela tipo de celular então ele pesquisa como se fosse um computador mesmo é incrível é sinceramente eu tô achando surpreendente também igual o outro o outro sistema lá que a gente instalado o google tv né o tv lá aqui ó tem um que play pai sei o que então se quer jogar vai ter que jogar assim galera do freeway aqui eu quero que era esse negócio aqui a fase 1 vamos tentar aqui para ver ó é que nem no computador mesmo tá vendo Epa 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 meu deus como eu sou ruim nesse joguinho vamos ver misericórdia E aí galera então é isso espero que tenha gostado do vídeo não tem muito o que mostrar eu também gostei desse sistema operacional é mais galera não é completão do jeito que eu imaginava né galera então é uma pena mas é um sistema leve que nem todos os outros aqui que a gente instalou e dá para a gente poder botar em qualquer tipo de notebook ou computador que seja muito pesado mas vai dar jeito qual foi a que minha câmera começou a travar vocês viram vocês repararam ó tá começando umas travada olha só espero que tenha de boa o áudio vou ver então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo deixe seu like se inscreva no canal comenta embaixo o que vocês acharam e é isso falou beleza tchau 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 tchau